Quando pessoas se unem por uma causa, coisas boas acontecem. Por isso está de volta a campanha solidária Juntos Somos Mais Fortes, uma iniciativa de servidores e entidades ligadas à Assembleia Legislativa para ajudar comunidades carentes em meio à pandemia de Covid-19. Participam da ação o Sindalesc, Sindicato dos Servidores, e a Afalesc, Associação dos Servidores da Assembleia Legislativa. A experiência foi um aprendizado e uma humanização muito grande, porque quando você sai para fora do seu ambiente, da sua bolha, você percebe que existem mundos dentro do nosso mundo. E a gente sai muito mais humanizado, a gente acaba contribuindo, levando um pouco de conforto a essas pessoas, mas a gente também sai um pouco mais humano, porque a gente está fazendo alguma coisa de positivo. Em 2020, a campanha arrecadou pelo menos R$ 70 mil. Foram distribuídas cestas básicas, itens de higiene e equipamentos de proteção individual. Como no ano passado, em 2021, a ideia é dobrar todo o valor que for doado. Para cada real arrecadado, Sindalesc e Afalesc dobram a quantia. A campanha começou da seguinte forma. Cada servidor que doar R$ 1,00, a Afalesc doaria a mesma quantidade e da mesma forma o Sindalesc. Chegamos até um valor máximo de R$ 25 mil para cada entidade. Então, já partimos com um valor de R$ 50 mil das duas entidades. E o que a gente arrecadar lá fora, com os nossos colegas, só vai somar. Então, a gente reforça o pedido, encarecidamente, que nos ajude. Neste ano, os recursos arrecadados com a campanha Juntos Somos Mais Fortes poderão ser utilizados para compra de remédios, gás, fraldas, cestas básicas ou aquilo que as instituições cadastradas definirem como prioridades. As doações podem ser feitas até o dia 25 de junho, através do PIX do Sindalesc ou por depósito bancário. Obrigado. 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 Obrigado.